E aí pessoal, tranquilo? Então, depois que eu terminei aqui o nosso vídeo sobre o VirtManager, eu fiquei curioso a respeito da importação, da possibilidade de importar as máquinas feitas no VirtualBox para ele, que a gente viu que tinha essa opção lá, de importar uma máquina existente, mas eu não sabia se poderia ser o VirtualBox ou não. Bom, eu fiz vários testes e até dá para importar direto o VDI, que você cria com o VirtualBox. Mas eu achei interessante fazer uma etapa anterior, pesquisei na internet e tal, os comandos, e acabei descobrindo esse comando aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês, aqui, que é QMU-IMG. Ele converte de VDI para QCAL2, que é um formato compactado, enfim, já é o formato padrão do VirtManager. Então, essa etapa anterior vai facilitar um pouco para a gente, porque a gente vai ter uma imagem reduzida, já no padrão certinho, beleza? E é só importar depois a máquina existente, que a gente acabou de converter, essa máquina aqui no caso, a gente converte e já importa lá no VirtManager. Tá? Esse comando aqui, eu vou deixar na descrição para vocês copiarem, enfim, e talvez até coloque lá no blog também, esse artigo completo. Eu já fiz a conversão, então eu vou minimizar aqui, deixa eu mostrar para vocês, aqui é a pastinha que eu tinha do VirtualBox, e agora eu fiz a conversão das duas máquinas que eu tinha, que são os dois vídeos que nós fizemos, aqui a instalação base, e aqui o OpenBox. Tá? Então nós usamos essas duas máquinas. E a gente vai agora abrir o VirtManager para importar essas imagens aqui. Bom, vamos abrir. Beleza, minha senha da NASA. Peguei essa mania de falar senha da NASA por causa do Leandro Embu, né? Do canal Leandro Ramos. O cara é fera. E ele fala isso também com base em um outro companheiro lá das listas e tal, da comunidade. Então, eu acabei pegando isso. Vamos lá. Criar nova máquina virtual, importar imagem de disco existente. Tranquilo. Avançar. Fornecer o caminho do armazenamento da máquina. Navegar. Está aqui no meu VirtPool. E aqui estão as duas. Já aparece aqui, está vendo? Não precisei fazer nada. Simplesmente apareceu por estar na mesma pasta daquela outra máquina que a gente acabou de criar. no vídeo anterior, tá? Eu vou usar essa aqui, Busterbase. Escolher volume. Tranquilo. Avançar. Não achou o sistema operacional. Porque ele coloca o nome aqui para o padrão. Mas aqui é só começar a digitar, ó. Deb. E aí já vai pegar aqui uma lista para a gente. E a gente coloca aqui, Debian 10. Tá? Sistema operacional. Aí, vamos colocar a memória. De preferência, a mesma memória e quantidade de CPUs que tinha na máquina virtual. Do VirtualBox. Avançar. Aqui eu vou dar um outro nome. Vou colocar Busterbase. Para identificar. Também não pode ter espaço nesse nome. E vou concluir. Enfim. Vamos concluir aqui. Beleza. Ele já vai iniciar aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui já é a máquina que a gente fez. Lá no primeiro vídeo sobre a instalação mínima do Debian. Certo? Eu vou deixar dar o boot. Porque eu quero mostrar uma coisa que provavelmente vai acontecer. Talvez não, porque eu já consertei. Vamos ver. Debian 10123. Como a gente tinha feito. Vou dar aqui um IPA. E é... É... Eu já resolvi esse problema. Eu vou fechar esse daqui. Vou dar um shutdown. Beleza. Vou desligar essa máquina. Vou colocar outra para ver se a gente consegue resolver esse problema aqui nesse vídeo. Tá. Vou fechar esse aqui. E vou criar mais uma. Que é a minha outra máquina virtual. Veja o procedimento. Importar. Avançar. Navegar. Agora vai ser o Buster Open Box. Escolher volume. E eu queria explicar isso para vocês. Aqui, ó. Debian 10. Avançar. 2048. Duas CPUs. Avançar. Aqui vai ser o Buster Open Box. E concluir. Beleza. Vai carregar do mesmo jeito. Porque tem um detalhe. Qual é o problema que eu estou querendo mostrar? Deixa eu dar o login aqui que eu já falo. Muito bem. Carregou. Vamos fazer aqui, ó. IPA. Beleza. Tá vendo aqui embaixo? A... O ENP. Eu vou maximizar e escalar isso. Vamos lá. Pera aí. Tela cheia. Opa. Antes da tela cheia, a gente tem que fazer o... A gente tem que fazer isso aqui, ó. Ver. Cadê? Escalar a exibição. Somente quando estiver em tela inteira. Colocar sempre aqui. Ver. Tela cheia. Continua pequeno, mas... É porque eu também estou no notebook, né? Então, a tela é menor mesmo. Mas, enfim. O ENP1S0 é a interface de rede que ele identificou aqui com essa importação. Mas lá na máquina virtual do Virtual... Lá no VirtualBox, ele estava usando uma outra identificação dessa interface. Então, a gente não consegue ter acesso à rede. Provavelmente, não vai ter acesso à rede. Então, a gente tem que editar um arquivinho aqui para resolver isso. Ou... Uma das etapas seria essa. Então, vou aqui, ó. sudo nano, barra etc, barra network, barra interfaces. A senha. Tá aqui, ó. Tá vendo, ó. O que tá configurado aqui é ENP0S3, tá? E deixa eu... Só deixa eu fazer um negocinho aqui primeiro. Pera aí. Porque eu quero... Eu quero ir para uma outra... Dev XP... Para um outro console. Aqui, ó. IP... Não, aqui. IP... Aqui, o nosso é ENP1S0. E o anterior... Era ENP0S3. Então, a gente vai ter que mudar isso aqui para 1S0. E aqui, 1S0. Tá? Deixa eu colocar em tela cheia de novo. Para facilitar a visualização. E tá aí. Vamos salvar. E vamos sair. É... Eu poderia dar o comando aqui, mas não teria graça. Melhor fazer um sudo reboot. Para a gente ver o que acontece. Beleza. Agora acho que está maior até. Não, ele fica miudinho mesmo. Ô caramba. Debe XP. Senha. IPA. Pronto. Agora, a nossa rede subiu. É... Até o momento, dessa importação que a gente fez... É... Dessa importação que a gente fez aqui... O único detalhe que realmente percebi é essa diferença da rede. Não vi diferença nenhuma em relação a qualquer outro problema, né? Não sei se ele vai identificar aqui agora. Ó, tá não conectado. Conectar. Nenhuma rede encontrar. Então, pessoal. É... Eu vou interromper esse vídeo pela primeira vez. Vou fazer uma edição. Porque eu descobri como que resolve o problema do... Do ICD em relação a esse problema da rede. É o mesmo problema lá do DHCP que não estava iniciando também. Basicamente, vindo aqui em preferências... Olha que a interface com o fio já está identificado como NP0S3. E o nosso caso era 1S0. E é o que a gente vai mudar aqui. E... Vamos atualizar. Olha, não precisou nem atualizar. Já está conectado. Então, esse pequeno adendo... Para finalizar a ideia, não deixar nenhuma ponta solta. Acabou sendo bem mais fácil do que eu imaginava. Tá? Deixa eu só desligar aqui. Para fazer uma retrospectiva rapidinho. Então, para relembrar... A gente simplesmente converteu... Esses arquivos do VirtualBox para o formato QCALL. Eu vou colocar o comando na descrição. E, em seguida... Ao iniciar a máquina, a gente editou o etc network interfaces. Para colocar o número da interface correto. Que é diferente do que estava lá no VirtualBox. Tá legal? Só mais esse complemento. E até o próximo vídeo.